Como Maria, eu quero me entregar De corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará Como Maria, eu quero me entregar De corpo e de alma, crendo que Deus tudo fará Não temerei se acaso Tua vontade, Senhor, for maior que eu Se Maria acreditou, eu também o farei Não temerei se acaso Tua vontade, Senhor, for maior que eu Se Maria acreditou, eu também o farei Maria, mãe de Jesus És exemplo de esperança em Deus Nas promessas daquele que é e sempre será Maria, mãe de Jesus És exemplo de esperança em Deus Nas promessas daquele que é e sempre será Tua alma engrandeceu, Senhor dos senhores Teu Espírito exultou no Salvador Tua alma engrandeceu, Senhor dos senhores Teu Espírito exultou no Salvador Fim de tarde Início de noite Nós começamos o nosso final de semana Clamando, suplicando a intercessão da Mãe de Deus Maria, a nossa Mãe Que alegria encontrar você em sua casa E é claro, com o seu terço em mãos Para vivermos juntos esse momento de fé e de muitas graças Que bom que você está aí E olha, o meu coração se alegra Porque hoje o Santuário do Pai das Misericórdias Está repleto com os peregrinos Tem peregrinos Tem peregrino aqui de vários cantos do Brasil Tem gente que viajou mais de cinco horas para estar aqui Tem gente de pertinho Vamos aplaudir uns aos outros Na alegria de nos encontrarmos aqui Esperança, né? É o Santuário que vai se enchendo com a presença do povo de Deus E que vai trazendo esperança aos nossos corações Sejam todos bem-vindos E sejam abraçados por Nossa Senhora Nesta casa, canção nova Que é a Casa de Maria Vou acolhendo você com as suas intenções E olha só, já quero me alegrar com vários pedidos de oração Mas pedidos que são agradecimentos Que vão chegando também em nossas mãos Até perguntando para você em sua casa Qual é a graça que hoje você quer agradecer? Pensa na sua semana Como foi os seus dias corridos? O que você quer agradecer nesta hora? Vamos também trazer o nosso louvor O nosso agradecimento A intercessão de Nossa Senhora Estão agradecendo 35 anos de vida matrimonial Estão aqui? Levante a mão Olha lá Vamos aplaudir? Deus abençoe Parabéns Parabéns Vou também colocando uma pessoa que diz assim Estou aqui para agradecer o dom da minha vida Faça o aniversário hoje Levante a mão É você? Ela diz assim Eu vim de Monsenhor Paulo, Minas Gerais Rezar o terço com vocês Minha família e eu vencemos o Covid Pela graça do Pai das Misericórdias Meu marido e eu rezamos todos os dias O Santo Terço em casa E hoje estou aqui É muita benção Vamos aplaudir? Aniversariante conosco Também colocando aqui a sua neta Luísa Seus filhos Armando Nicolas E o Sávio Tem mais aniversariante no meio de nós? Levanta a mão Olha, tem mais gente aqui Parabéns Deus abençoe Deixa eu ver se o seu está anotado aqui Em agradecimento pela cura do Covid Da minha mãe Que ficou 21 dias lutando Essa Sebastiana também está agradecendo Levanta a mão Sebastiana Ah, é a mamãe que está aí? Vamos aplaudir Veio também para agradecer a cura do Covid Louvado seja Deus E eu quero me unir em oração também A Argemiro de Norada Paróquia São Luís Pela recuperação e saúde Da Maria Eduarda Estivemos Covid E aqui eu rezo com você Por todos aqueles que estão doentes e enfermos Pelo Covid ou não Nós estamos em oração Por todos eles Rezando também pelo fim da pandemia Flávio Bem-vindo, a paz Obrigado, Sônia Hoje nós temos muito a agradecer Eu vi os agradecimentos com a Sônia ali Mas também queria agradecer aqui Pelo Izardir Que nos acompanha lá da Inglaterra Rezando o Santo Terço conosco Está completando 57 anos Também quero rezar pelo Leandro E a Sabrina Que são afilhados meus de casamento E padrinhos também meus de casamento Eles completam 16 anos de casados E aqui também tem outra aniversariante Deixa eu colocar A Ana Márcia Pimentel E o Fábio Pimentel De São José dos Campos E também o Pedro Omeiro Pimentel De Lorena Eu não sei quem é o aniversariante Aqui estão Vou colocar os três nomes juntos Mas eu sei que está aqui Pelo aniversário Então Nós colocamos aqui E rapidamente Eu queria rezar Agradecer aqui também Pelo Adailton Giovanelli De Mauá Ele está por aqui Adailton Bom, ele diz assim Que ele foi curado Do Covid E também Pela cura da sua mãe A Regina Seu irmão Alisson E a cunhada Tamires E ele agradece Por livrar A sua esposa E as filhas dele Que não se contaminaram E estavam cuidando dele Também agradece Pelo dom da vida Da sua filha Alice Que completará 6 anos Dia 10 de julho Com a graça de Deus Amém Amém Com o Flávio Eu vou colhendo também O Padre Francisco Sua benção, Padre Deus abençoe Sou Fábio Viu Sempre cera esse nome Nem sei porquê Estamos aqui Nós vamos ver No texto do Mariano Graças a Deus Que é o rezar Para os meus professores Pedir o ação No dia de hoje A Helena Fumato Fumoto Pedoração pela sua saúde E agradece Pela sua família A Diana Ela é de Aracatuba Pedoração Pelo seu esposo Francisco E também fez Universidade Dia 1º de julho A mesma A Tereza Cristina Pede pela sua saúde Ela fala Ela fala que está Com depressão Sônia Então rezar Para todas as pessoas Que passam Por esse mal Da depressão Não é uma doença Muito fácil Só sabe quem vive Também A família De Carneiro Pedoração Para toda a sua família Especial Para o aniversário Da sua irmã Dinha Que faz aniversário No dia 10 Agora De julho Também quero rezar Hoje para o aniversário Padre Flávio Que faz 9 anos Sacerdotal Que Deus te abençoe Que dê você o dom Da fidelidade Emanuele pede Por Terezinha Machado Da cidade de Mariana Minas Gerais Sua cidade Ela foi internada Na manhã de hoje Com pneumonia E ela está acompanhando Os tanto texto E rezo texto Todos os dias Então rezar Para você Que está internada Na Terezinha Para que a Virgem da Saúde Possa hoje Te visitar Também o Paulo Ser Da cidade de Nova Iguaçu Da Prova de Santa Rita De Cássia Do Cruzeiro do Sul Pedoração Pela sua família Pelos seus amigos Ele diz assim Estou desempregada Há 8 meses Pedra a graça De um emprego também Que nosso Senhor Hoje possa Alcançar Você que está desempregado Você que está passando Dificuldade financeira Que a Virgem Maria Mãe da Providência Ela possa pedir a Jesus Que abra as portas Para você Amém Patrícia Coelho São muitas as necessidades Mas a misericórdia do Pai É muito maior Patrícia Com certeza E nós precisamos Ter sempre Essa esperança De que Deus Nos vê E nos ama Então eu tenho Algumas intenções Também aqui Em ação de graças Pelo emprego De Matheus Rodrigues Sobrinho do Hamilton Que está aqui Tocando conosco Conseguiu passar Por todas as etapas E vai ingressar Na Polícia Militar De São Paulo Também o Fernando De Araraquara É isso É agradece aqui Pela cura Do câncer Da sua esposa Adriana É isso Alessandra Eles estão aqui No santuário E vieram agradecer Vamos aplaudir Pela cura Do câncer Uma graça Louvado seja Deus E sua mãe Maria Santíssima Quero rezar também Pela Jéssica Matias Uma jovem mãe Que foi internada Com oito meses De gestação Por complicações Do Covid O bebê nasceu Teve que antecipar O nascimento E ela ainda Permanece Internada Que nós rezemos Por ela E também por tantos Que vivem A mesma situação Amém O povo de Deus Chegando Trazendo as suas lutas As dores Mas também Os agradecimentos Vou abraçando Você que enviou O pedido de oração Através do Instagram Coloca o aniversário Da Maria de Fátima De Belo Horizonte Deus abençoe você Amanda também celebrou Ontem aniversário De batismo Coloca também Aniversário Da Carolina Carvales E também 48 anos De vida matrimonial Do Senhor José E a Dona Carmen Do Rancho Grande Bananal São Paulo Estão acompanhando O texto Em casa E você Por quem você Vai rezar Direja o seu olhar A Nossa Senhora Estenda a sua mão E entregue A Nossa Senhora Esse pedido de oração Que você trouxe No seu coração Talvez alguém Na sua cidade No seu bairro No seu trabalho Disse pra você Reze por mim Lá na Canção Nova Reze por mim Lá no Santuário Do Pai das Misericórdias No Santo Terço E este é o momento De você confiar A Nossa Senhora A vida de cada uma Dessas pessoas Nós estamos aqui Juntos em oração E nesta oração Nós pedimos A intercessão E o auxílio Da Virgem Maria Quero também Com você Rezar Pelo tratamento Do nosso fundador Monsenhor Jonas Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentada À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na revisão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeiro mistério Doloroso Doloroso Nós contemplamos A agonia de nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Segundo o mistério Nós contemplamos A flagelação De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Ó Maria Concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos A vós Terceiro mistério Doloroso Nós contemplamos A coroação De espinhos Em nosso Senhor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meus Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Mãe da misericórdia Rogai por nós Quarto mistério Contemplamos A subida dolorosa De nosso Senhor Para o Calvário Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Quem é esta Que avança como a aurora Formosa como a lua Brilhante como o sol Temível como um exército Em ordem de batalha Esta é Maria A mãe de Jesus E nós somos este exército De Nossa Senhora Você faz parte deste exército E a cada ave Maria Nós estamos combatendo o mal Por isso nessa última dezena Eu quero ouvir a sua voz Vou pedir o Flávio Para distanciar o microfone Da boca E eu quero convidar você A rezar essa última dezena Como um grande combatente A cada ave Maria Você está destruindo Com a mãe de Deus Todo o mal Presente na sua vida Na sua família Contemplamos Nessa última dezena A crucificação E morte de nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora e na hora Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Jesus Maria e José A nossa família Vossa é Infinitas graças Vos damos Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora E para sempre Tomarmos debaixo Do vosso poderoso Amparo E para mais Nos obrigarmos Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa Salve A vós Pradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas E após Advogada Nossa Estes vossos Olhos Misericordiosos A nós Movem E depois Desde este Terro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso Ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Dignos Das promessas De Cristo Amém Amém Quero agradecer Você que veio Rezar conosco Presente Aqui no Santuário Do Pai Das Misericórdias Que bom Encontrar com você Tenho certeza Que o coração Do Flávio Do Padre Da Patrícia Como o meu Se alegrou Por encontrar A casa cheia Obrigada E agradeço Também Você em casa Que é o nosso Companheiro De oração Que bom Poder rezar Com você Agradecendo E abraçando Também Os nossos Sócios Evangelizadores Que fazem Esse momento De fé E de graça Acontecer E chegar Em tantos Lares Deus lhe pague Você que ainda Não é sócio E quer fazer parte Desta obra De Deus Entre em contato Conosco Pelo telefone 0 operadora 12 31 86 2600 Ou no e-mail Clube.cancionova.com Venha fazer parte Desta família Amanhã Sábado Quero fazer o convite Que às 6 horas da manhã Lá no meu Instagram Sônia Verancio CN Nós juntos Rezaremos o rosário Completo Todos os sábados Às 6 horas da manhã Venha viver Essa espiritualidade Mariana E agora Vamos abrir O nosso coração Para recebermos juntos A bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus sobre vós A bênção Deus do Todo-Poderoso Que é Pai Filha e Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva Maria Mãe de Jesus És exemplo De esperança Em Deus Nas promessas Daquele que é E sempre será Maria Mãe de Jesus És exemplo De esperança Mãe de Jesus 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 Mãe de Jesus